Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida. E aí pessoal, o nosso canal sempre tentou ajudar vocês na busca pela verdade, através dos vídeos e dos ensinamentos do professor Olavo de Carvalho. Não são só vídeos que a gente coloca aqui no YouTube, na nossa comunidade a gente também coloca artigos e textos do nosso amado professor. Espero que esteja gostando e quem puder, ajude o nosso canal, compartilhe ou apoie se puder. A gente está aqui desde 2012, sempre fazendo esse trabalho e sempre tentando ajudar. Que Deus nos abençoe a continuar e obrigado a todos. Fiquem com o vídeo. Hoje eu queria continuar com aquele tema da aula anterior, aquelas condições permanentes que pesam sobre a existência do ser humano na Terra. E uma delas que eu destaquei foi a da individualidade, grupo, coletividade, etc. Ou seja, nós temos sempre essa tensão permanente entre o fato de que nós constituímos uma individualidade física facilmente identificável e de que, por outro lado, a visão que esta individualidade tem de si mesma não se forma sozinha por um crescimento, um mecanismo endógeno, como o crescimento corporal. Mas, ao contrário, ela vai se formando na interação com os demais seres humanos, com as instituições, com os hábitos, valores, símbolos da comunidade, etc. De maneira que você tem aí uma espécie de um amálgama bastante complexo. Então, digamos assim, a sua autoimagem, vamos usar esse termo, a sua autoimagem depende de com quem você interage, de com quem você dialoga de algum modo. Mas, é fácil você perceber que dessa autoimagem fazem parte inúmeras informações, inúmeras imagens que você não obteve de nenhuma das pessoas que você conhece. Quer dizer, você sabe mais a respeito de você mesmo do que você pode testar na convivência com as outras pessoas. Existe uma série de elementos que são puramente imaginários, confrontos imaginários. Por exemplo, o que aconteceria se eu fizesse tal coisa para tal ou qual pessoa, seja uma pessoa real, seja imaginária. Quer dizer, você também se posiciona em face de personagens imaginários, que aparecem nos seus sonhos, nas suas fantasias, etc. E essas reações imaginárias são importantes também para a formação da sua autoimagem. E aí aparece um tema que eu nunca vi investigado em parte alguma, mas que me parece da importância mais fundamental. Se você estudar a história de quantas sociedades, civilizações e culturas já existiram, você vai ver que em todas elas, sem exceção, sempre se admitiu a existência de seres invisíveis, mas dotados de individualidade, personalidade, vontade e capacidade de ação. Não há nenhuma cultura que negasse isso aí. A primeira foi a ocidental moderna, digamos, a partir do século XVIII, sobretudo do XIX. Então, isso quer dizer que essas culturas milenares, de toda a parte do Oriente, do Ocidente, da África, da Ásia, da Oceania, do Requioparto, elas têm alguma tecnologia a respeito disso. Existe algum conhecimento acumulado a respeito dessas entidades. E a modernidade, com todo o seu orgulho de ser científico, em vez de examinar esse legado para ver o que existe ali dentro, partiu do princípio de que nada disso existe, que tudo isso é apenas fantasia. E de que só existem os seres corporais que não são acessíveis pelos cinco sentidos. Ora, qual é a consequência disso? Qual é o efeito que esta negação da existência das criaturas invisíveis desempenha sobre a nossa psique e sobre a nossa autoimagem? Você vê aqui, em qualquer sociedade que admita a existência desses seres, eles podem sugerir ao ser humano pensamentos, desejos, imagens, tentações, sensações, sentimentos, emoções, etc. E o ser humano está, por assim dizer, no meio de todo esse círculo de influência. E ele vai escolhendo o que ele pode e o que ele não pode. Supondo-se que nós possamos agrupar essas criaturas invisíveis em boas e más, ou seja, anjos e demônios, que é uma simplificação que foi introduzida no mundo cristão e islâmico, durante a Idade Média. É claro que existem inúmeras outras. Se existem essas criaturas, elas existem em uma variedade muito maior do que só essas duas espécies. O próprio Santo Tomás de Aquino falava de forças sutis da natureza. Mas simplificando, porque as criaturas fossem apenas boas e más, constituídas apenas de anjos e demônios, qual é exatamente a situação da alma humana nesse contexto? Bom, confrontada com anjos e demônios, a alma humana não é boa nem má. Ela é, por assim dizer, neutra, com propensão para as duas coisas, mas tendo que escolher entre as sugestões dos demônios, ou os apelos dos anjos. E a alma, então, vai se formando ao longo da vida pelo acúmulo e reiteração das suas escolhas. Quer dizer, você escolhe o bem e o mal, não toda uma vez, mas você fez uma vez uma escolha, duas vezes, três vezes, quatro vezes, e aquilo vai, de certo modo, consolidando e formando, então, a sua personalidade tal como você mesmo a reconhece e como os outros a reconhecem. Então, quando se diz, por exemplo, que o sujeito é um criminoso, é um maligno, etc., não quer dizer que ele seja assim necessariamente por sua própria natureza, mas é que ele foi sofrendo o influxo dos demônios e aceitou e foi se formando. Ora, se você suprime todas essas criaturas invisíveis, o que lhe resta fazer? Qual é a imagem que lhe resta? Tudo o que aparece na sua mente, pensamentos, emoções, sensações, fantasias, desejos, temores, etc., tudo vem de você, tudo é endógeno. Esta foi a mutação civilizacional mais espetacular de todos os tempos. O ser humano se tornou a fonte única de toda a sua vida psíquica. No máximo, se admite outros seres humanos, mas nunca você vai imaginar que um outro ser humano tenha uma influência maior do que você mesmo. No fim das contas, a individualidade humana é vista como uma totalidade autônoma, que produz todos os seus conteúdos. Ora, que conteúdos são esses? Se você investigar um pouquinho as várias escolas que estudaram o fenômeno daquilo que se chamava o inconsciente, você vai ver que o inconsciente é um oceano infindável. Tem tudo lá dentro, absolutamente tudo. Se você estuda o doutor Freud durante alguns anos, você fica convicto que o inconsciente, os conteúdos do inconsciente são aqueles que diz o doutor Freud, que são o id, que são os impulsos irracionais, e tem o superego, que são as regras e proibições aprendidas, e aí você tem um choque entre os dois, e desse choque vai se formar, então, o ego. Mas se você estuda o Jung também, você vai ver que o inconsciente tal como ele descreve é totalmente diferente. O inconsciente do Jung tem, por exemplo, dentro do seu inconsciente, existem camadas geológicas que vêm do tempo do homem de Neandertal, são arquétipos primordiais, de origem absolutamente impossível de rastrear, porque são coisas que vêm desde a formação dos antropóides. Se você olha outras versões do inconsciente, por exemplo, você vê toda a escola linguística do inconsciente, então você tem lá todas as regras da gramática gerativa do Jung, Schumpf, que estão todas lá, e também você tem elementos que são determinados pela física quântica e assim por diante. Em suma, é impossível você dizer o que é o inconsciente, porque cada um diz que ele é uma coisa, e pior, tudo o que eles dizem está realmente lá. Então, isso quer dizer que, em primeiro lugar, a psique humana se torna absolutamente inabarcável, porque ela contém virtualmente tudo. todos os impulsos, todos os desejos, todas as sensações, todas as emoções, todas as fantasias, tudo, 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 tudo. Como é que isso repercute na autoimagem individual? Muito bem, você sabe que existem aspectos de você que os outros conhecem, e você, de certo modo, se reconhece no que eles dizem de você, mas você sabe que tem uma parte que só você conhece, que é uma parte, vamos dizer, secreta ou discreta. Não é isso? E usando, vamos dizer, essa imagem do dentro e do fora, que é uma imagem física indevidamente transposta para o reino psíquico, principalmente pelo canto, o canto fez muito isso, trocar o dentro pelo fora e assim por diante, você acredita que aquilo que está mais escondido é o que é mais próprio de você, porque só você sabe, é o seu reino. E o que está mais escondido? A parte pior, evidentemente. Então, a partir daí, não só o nosso inconsciente se tornou indescritível, mas cada um de nós se tornou um criminoso, um pedófilo, um assassino, um impotencial, porque sempre tem algum impulso bem escondidinho lá dentro que, por ser o mais escondido, lhe parece o mais íntimo, ao passo que os outros que podem ser revelados para as outras pessoas, são mais externos, por assim dizer. Então, esta foi a consequência da supressão das criaturas invisíveis, dos ânus, dos demônios, de gins, duendes, fadas, o diabo. Esse é um experimento que é inédito na história humana. Não houve nenhuma cultura que supusesse que todo esse universo de tendências e desejos, expectativas, etc., viesse tudo de dentro do ser humano. Ninguém pensou uma coisa dessa. E acontece que, nas culturas que reconheciam a existência dessas, desses seres, a imagem do ser humano era muito mais simples e muito mais funcional. Porque nem tudo vinha de você. Não é isto? Você era, por assim dizer, seduzido, induzido, chamado, apelado, estimulado, etc., etc. E você ia fazer escolha. E você era apenas o quê? O que o Lipotisonde chamaria o ego pontifex. Você faz as pontes entre as várias tendências. Na verdade, você era o seu ego. O resto não era você. O resto eram forças que agiam sobre o seu ego, desejando puxá-lo para cá, puxá-lo para lá, e você tendo que fazer a mediação, a ponte e as escolhas. De modo que a autoconsciência biográfica do cidadão era uma coisa muito mais simples. Ele sabia quais tinham sido as suas escolhas ao longo da vida. Ele não tinha que dar conta de forças misteriosas e inapreensíveis que comporiam a alma dele. Essas coisas não faziam parte da sua alma. Ele era apenas o neguinho que fazia as escolhas. Então, você ver que, à medida que essas criaturas invisíveis desapareceram do cenário cultural, na mesma medida, progrediu muito o gênero autobiográfico, a sondagem autobiográfica. Isso a partir do século XVIII, sobretudo. Porém, no XIX. Você não vê um florescimento anterior do gênero autobiográfico, como você vê no século XIX. Não só da autobiografia, mas dos diários também. Como o diário do Amiel, que tem, sei lá, 30 volumes, uma coisa assim. Ou no século XX, o diário do Julian Green, o diário do André Gide. E esta sondagem do próprio eu vai se tornando um negócio cada vez mais abissal, porque quanto mais você escava, mais coisa tem dentro. Então, na mesma medida em que começa a se cultivar o gênero autobiográfico, a autobiografia desaparece como imagem. Você não tem mais uma imagem do eu. Tudo pode estar lá dentro. As coisas mais antagônicas e ao ponto de que tudo aquilo que você odeia e teme pode lhe parecer tão você mesmo quanto aquilo que você ama, deseja, apoia, aprova, etc. E chega um ponto em que você não é mais capaz de dizer o que é você. Então, é claro que se cria aí um estado de confusão verdadeiramente demoníaca. Quer dizer, os demônios desapareceram, os anjos também, então só sobrou eu. Então, toda aquela confusão é eu. lhes parece que foi uma opção racional? Você veja, por exemplo, a formação da ideia do personagem em literatura. Quando chega no século XIX, você, a literatura mundial começa a criar alguns personagens que são bastante bem perfilados, bem desenhados e reconhecíveis, como Raskolnikov, Julien Soher, Luciano de Rubem Prenas, Ilusões Perdidas, Balzac, os Irmãos Karamazov e assim por diante. Esses personagens são bem delineados, mas já cheios de contradições. Um pouco mais adiante, quando você chega no Marcel Proust, por exemplo, não há mais personagem. A coleção de estados interiores que o Marcel Proust vai anotando é tão grande e tão inabarcável que você não consegue delinear mais um personagem. Você só tem os estados. Então, a literatura acaba realizando aquilo que no século XVIII já tinha observado o David Hume. Eu, quando olho a mim mesmo, eu só vejo estados, sensações, estímulos, etc. Não vejo nenhum eu por trás dela. Quer dizer, o eu se dissolveu no conjunto das suas sensações, emoções, estados, etc. Então, porque esse eu, ele já não tem mais perante quem se definir. Ele só tem as outras pessoas que são exatamente iguais a eles e dentro das quais deve haver uma confusão similar à sua. elas não representam estímulos unilaterais como, por exemplo, uma tentação demoníaca. Uma tentação demoníaca que te impele numa direção muito, muito clara, muito, muito específica. Roubar, matar, comer a mulher do próximo, fraudar, votar no Lula, qualquer coisa assim. Ele não é ambíguo, é uma força que te impele numa certa direção e que pode haver uma força contrária que se opõe a ela e você está no meio e você tem que escolher. Agora, no momento em que os personagens invisíveis desapareceram e voltou tudo para dentro de mim, agora tudo aquilo é eu, você pode dizer que toda, todo o impulso é necessariamente ambíguo. Então, cada ser humano ele se torna, vamos dizer, uma coleção tal de ambiguidades e indefinições que ele dentro de si mesmo está perdido. Mas é o negócio do Mário de Sacarneiro, perdi-me dentro de mim porque eu era labirinto. Esta é uma experiência que nunca existiu antes do século 19 e 20. Nenhum ser humano antes se sentia a si próprio como um labirinto, ele podia estar dentro de um labirinto, era o labirinto do mundo. O mundo, além de estar cheio de objetos, ele está cheio de tendências, de impulsos, de pressões que se exercem sobre mim e entre as quais eu posso ficar perdido, mas eu não sou eu mesmo o labirinto. Então, o que aconteceu aí foi exatamente uma inversão do tipo que o Kant operou na teoria do conhecimento, onde toda a sua imagem do mundo não é mais uma imagem do mundo, é uma projeção da sua estrutura de percepção. então é como se eu sou o mundo inteiro. Para além daquilo que eu percebo e que é uma projeção da minha própria estrutura de percepção, eu não sei se existe alguma coisa para lá, eu não sei se existem as coisas em si e muito menos o que elas são. Então, tudo o que eu tenho é uma imagem que eu mesmo criei. Então, tudo tem de ser procurado ali dentro. Mas então, evidentemente, o ser humano, o indivíduo humano, ele passa a assumir o centro do mapa mundo. Ele mesmo é o mundo agora. E é claro que quanto mais se sonda essa psique, mais os contornos dela desaparecem. Chegamos àquele ponto em que quando se forma a ciência da psicologia, existem escolas que dizem que a psique é tudo, mais ou menos como dizia Kant, e tem outros como o Skinner que dizem que não existe psique nenhuma, só existe reflexos condicionados. Mas que raio de ciência é cujo objeto é tudo ou é nada? Então, é evidente que a psicologia moderna, considerando o seu todo, ela não é ciência de maneira alguma. Ela é apenas, vamos dizer, um amálgão de hipóteses, umas mais rentáveis, mais frutíferas, outras menos, mas que não tem nenhuma estrutura cognitiva defensável. Ela é um conjunto de observações feitas mais ou menos a esmo. Então, é fácil você perceber como, nessa situação, toda e qualquer orientação moral do indivíduo no conjunto se torna absolutamente impossível. Porque o que quer que você escolha de bom, sempre você está escondendo algo de mal. E daí, a tendência de você enxergar a hipocrisia em tudo. Tudo se torna hipocrisia. Todo mundo está escondendo alguma coisa. Então, você examina a psicologia do maníaco do parque e talvez tenha um santo escondido dele. E examina a psicologia de São Francisco de Assis e talvez tenha um maníaco do parque escondido dentro dele. É este o ponto que nós chegamos. você acha que isso é uma visão racional do ser humano? Uma visão científica do ser humano? Não, isso é uma alucinação completa. Então, não nos resta alternativa, gente. Ou existem realmente criaturas invisíveis que atuam sobre nós. E nós temos que descobrir quem elas são, como elas atuam e praticar a antiga ciência do discernimento dos espíritos, que é saber que é investigar de onde vêm os seus pensamentos, os seus desejos, as suas decisões, etc, etc. que umas podem vir, por exemplo, do meio físico, é o livro do Willi Halperck, o geólogo alemão, Geopsic, ele mostra como mudanças do clima, da vegetação, etc, afetam profundamente o ser humano. Outras podem vir do ambiente cósmico, em torno, na hipótese astrológica, que tem que ser investigada também. Outras podem vir do ambiente cultural, da linguagem, dos símbolos aprendidos, do meio familiar, etc, e outras podem vir de criaturas invisíveis, anjos e demônios. E algumas podem vir do próprio Deus. a supressão das criaturas invisíveis, a supressão das forças sutis, resultou na total destruição da ciência do discernimento dos espíritos. porque o que quer que você deseje fazer ou tenha medo de fazer, etc, sempre veio de você mesmo. E você, seguindo a receita do Kant, você é tudo, você é o universo. E se vira com isso. Então, esta hipertrofia da imagem do indivíduo humano resulta, na verdade, na sua total supressão. Eu sou tudo, portanto, eu não sou nada. e eu me descrever a mim mesmo se torna impossível, o autoconhecimento se torna absolutamente impossível, porque o que quer que eu procure estará sempre lá dentro. Vocês entendem a profundidade da crise que isto representa para o ser humano? Eu nunca vi nenhum estudo sobre isso. Então, eu não vejo outra saída se não voltar à antiga tecnologia que outras culturas desenvolveram para identificar essas forças invisíveis, desenhar, por assim dizer, a personalidade delas. Como você vê, por exemplo, até na Umbanda você tem vários tipos de Exus. E, curiosamente, você, quando fala com o pai distante, ele identifica qual é o seu Exu. E aquilo corresponde, mais ou menos, à sua conduta. qual é o Exu que está influenciando mais a sua conduta? Qualquer pai de Santos, vagabundo, que começou com uma semana de prática, ele sabe dizer isso. E olha, não é muito errado, não. Por exemplo, quando eu estive no Pai de Santos, faz fazer 40 anos atrás, ele imediatamente olhou e falou, e o seu Exu aí é o Tranca Tudo. É o pai do Tranca Ruas. quer dizer, aquele que não deixa fazer nada. Mas eu disse, mas isso é verdade. A primeira coisa que eu fiz no mundo foi, eu despertei neste mundo e não podia respirar. Não dava para fazer nada porque não dava nem para respirar, eu tinha que planejar cada respirada. Eu falei, é o Tranca Tudo, evidentemente. Tranca Ruas, perto disso é fichinha. Então, ao longo da minha vida, eu fui me acostumando a lidar com constelações de impossibilidades totais e sempre achar um buraco. para passar, eu falei, isso foi a minha vida, na verdade. Então, o cara não errou. Quem já conversou com o Pai de Santo sabe que eles identificam isso com a mau facilidade. Não é verdade? Ou seja, alguma tecnologia os caras têm. Está entendendo? Mas todas as culturas têm. Não é isto? Se você pegar na Idade Média, está cheio de desenhos de vários tipos de diabos. Então, quando, por exemplo, tinha os processos por bruxaria, a bruxa dizia, quais são os diabos que vêm falar com você? Ela dizia, fulano, 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 fulano. Cada um com a sua personalidade. Em geral, os diabos não são humanos, eles não têm a liberdade humana. eles não têm a flexibilidade de escolha. Então, eles fazem sempre a mesma coisa e impelem sempre na mesma direção. Um numa direção, outro na outra, outro na outra, outro na outra, assim por diante. Então, eles têm uma individualidade muito bem marcada. Se você estudar no mundo islâmico com a história dos jinx, que são espíritos sutis, eles têm uma interpretação muito peculiar dos demônios, porque eles dizem que o demônio, o satanás, é um jinx, quer dizer, é um espírito sutil da natureza. Ele era um anjo, mas caiu e virou apenas o rei dos jinx. E a função dos jinx é o quê? É sussurrar. Esse sussurro corresponde àquilo que Leibniz chamava pequenas percepções. São coisinhas que passam pela sua cabeça, assim, rapidamente, quase imperceptíveis, mas que podem exercer uma influência enormemente importante nas suas decisões e na sua conduta. Não é isso? Em suma, eu dei esses exemplos, eu dei o exemplo do pessoal da Umbanda e dos muçulmanos, mas toda cultura que você procurar tem isso, todas elas têm. Não é isso? Eu digo, por que nós desprezamos tudo isso em vez de examinar? Não é isso? Simplesmente, não é possível que aquilo que a humanidade inteira viu durante milênios não exista só porque apareceu lá um materialista do século XVIII e disse que não existe. Então, porque se eles não existem, então você vai ter que procurar a explicação de todos os estados interiores humanos dentro do próprio ser humano. E daí você alargou o ser humano num abismo chamado inconsciente onde cabe tudo e, ou seja, você complicou tremendamente o objeto. E isso não pode ser o caminho da ciência de maneira alguma. Então, em primeiro lugar, nós temos que fazer o repertório dessas criaturas invisíveis tal como foram registradas nas várias culturas, está certo? E investigar meios de identificar a sua presença ou ausência nas várias condutas humanas e daí sim cercar os limites da psique humana e dizer este é o território que é propriamente humano, o resto que está em volta, não é humano de maneira alguma. É outra coisa. Embora esteja muito próximo de nós. Por quê? Porque todas essas criaturas, justamente por serem visíveis, elas atuam diretamente sobre o nosso estado interior. Com sugestões, tentações, apelos, percepções, etc, etc, etc. Então, eu acho engraçado as pessoas que são, ou se imaginam cristãos, cristãs, e que nunca pensaram neste assunto. Eu falei, mas que raio do cristianismo é seu onde não existe diabo, porra? E quando tem um diabo você pensa que é sempre um mesmo. Eu digo, não é possível. Você acha que o diabo que inspirava José L. F. Stalin, o mal do setor, que é o mesmo que inspira você? Não é possível. O dele deve ser um pouquinho maior, né? Então, existem, né? Quer dizer, quando um garotinho toma a madeira do irmãozinho, foi o mesmo Exu que inspirou Stalin, Hitler, está lá atuando no garoto, não é possível. Quer dizer, mesmo aqueles que reconhecem, teoricamente, da boca para fora a existência de diabo, o trato de uma maneira tão indefinida que é a mesma coisa que você não existe. Então, qual é a tecnologia que vocês têm para lidar com os diabos? Nenhuma. Então, cria-se aquele negócio do quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece, né? Ou seja, o homem moderno está perdido no seu espaço psíquico. Por quê? Porque ele sofre de um síndrome que tanto o Jung quanto o Leopold Sonde qualificavam como inflação psíquica. Inflação psíquica é aquele estado no qual a sua psique é tudo. E que seria, vamos dizer, o contrário da catatonia onde a psique desaparece, onde há uma redução da atividade psíquica. Então, a inflação psíquica corresponde a estados de paranoia, que é ou paranoia megalômana ou paranoia persecutória, que é apenas uma simples inversão. Se você acredita que você é tudo, então você está de algum modo acima do mundo. Mas, de repente, esse seu mundo inteiro se volta contra você. Então, você virou uma pobre vítima. E você, naturalmente, começa a projetar os seus estados interiores em objetos externos que não têm nada a ver com isso. Como o doutor Willen Reich, quando ele estava na cadeia, passava um avião, ele achava que estava seguro que o avião vinha para bombardear a cadeia e matá-la. O avião passava, bombardeava, ah, esse não bombardeou, mas o próximo, você vai ver. Então, isso quer dizer que há uma confusão entre a identidade do ser humano e tudo o mais. É claro que já é um estado de psicose coletiva. E, ainda que as criaturas invisíveis, assinaladas por várias culturas, nem todas elas sejam reais, algumas delas são definidas apenas de uma maneira metafórica ou poética, etc., etc., alguma coisa ali tem. E o fato é, quanto mais passa o tempo, menos sabemos a respeito e, na mesma medida, menos sabemos a respeito de nós mesmos. fenômenos. Então, eu não vejo outra saída se não voltar ao estudo desses fenômenos e dessas criaturas. a boa e velha demonologia, angelologia, vai ter que voltar tudo, lamento muito. No século X os caras sabiam mais a respeito disso do que as pessoas sabem hoje, do que qualquer psicólogo, qualquer PHD em psicologia sabe hoje. E o que os psicólogos estão chamando de psique é uma coisa elástica e que pode também ser tudo ou ser nada. Então, isso quer dizer, na própria autodefinição que a psicologia se dá, você vê o quê? Um sintoma de paranoia megalômana e de paranoia persecutória. O Jung vem na paranoia megalômana porque a psique é tudo e o outro, o Skinner é a paranoia persecutória porque tudo vem de fora, não existe psique nenhuma. Então, a psicologia está numa confusão dos demônios mesmo, porque ela absorveu todos os demônios e achou que era ela mesma. Agora, vocês imaginem as repercussões que isso tem em todos os domínios da sociedade, da política, da cultura, etc. Por exemplo, todo o conceito moderno da democracia é baseado na ideia de que cada indivíduo humano é um ente racional que se conduz com vistas àquilo que ele é vantajoso objetivamente. Então, veja, todas as instituições americanas e britânicas são todas construídas em cima disso. Cada um sabe onde ele aperta o sapato, ele sabe o que é bom para ele e ele vai agir racionalmente em busca de uma vantagem que lhe pareça lícita, ou seja, que não vai prejudicar o seu vizinho. Então, todo o problema consiste em você equilibrar o interesse próprio e os direitos dos seus vizinhos. Esse é todo o problema da democracia. E é por isto mesmo que pessoas formadas dentro desta mentalidade liberal-democrática não chegam a entender por que o sujeito é comunista. Porque você vê, olha, eles criam um regime que deixam todo mundo na miséria. É só sofrimento. Por que eles insistem nisso? Então vai ter que apelar para a ideia da patologia. Essas pessoas são todas doentes patológicas. Espera aí, mas elas são doentes patológicas ou a sua imagem do ser humano é que está limitada demais? Não é isso? Então, isso quer dizer que nas democracias o cidadão que é composto de toda esta imensidão de forças que estão no inconsciente dele e que ele não consegue delinear nem demarcar no espaço de maneira alguma tem que ser responsável pela administração de tudo isso e conduzir tudo isto para um resultado para a criação de uma conduta racional objetiva. Mas isso é obviamente impossível. então o que acontece? Acontece que você tem as instituições democráticas na superfície e embaixo um grau de irracionalidade inabarcável. O que faz com que por sua vez as instituições democráticas possam ser facilmente neutralizadas por qualquer pessoa que conheça um pouco da arte de manipular a cabeça dos outros. não é isso? Nisso começa aqui nos Estados Unidos quando uma mina uma mina de carvão não sei o que é de propriedade do John D. Rockefeller entrou em greve e o Rockefeller mandou-se para os guardas fuzilarem todo mundo todos os mineiros. Instantaneamente o Rockefeller virou o inimigo público número um ele não podia sair na rua ele estava que nem o pessoal do PT ele não podia entrar no restaurante que o pessoal cuspia nele. E daí ele pensou agora eu preciso sair dessa ou eu vou para a falência ou saio dessa. Então ele contratou um sujeito que aliás era gênero do Freud que é Edward Bernays para fazer uma campanha de propaganda para melhorar a imagem dele. E daí o Rockefeller começou assim a fundar hospitais creches fazer benemerências etc. E daí ele ficou muito velho morreu passou o filho dele o pessoal esqueceu o negócio da mina tá entendendo? Então hoje por dia você vai aqui em Williamsburg o Williamsburg foi uma criação é uma cidade colonial conservada como era no século XVIII tudo lindo maravilhoso aquilo é obra do Rockefeller ele fez muita coisa boa para limpar a imagem não quer dizer que ele parou de fazer treta também continuou com outras tretas mas melhorou a imagem como é que ele conseguiu isto isso é muito dinheiro e é propaganda existe um livrinho do Bernays que se chama simplesmente propaganda foi um dos primeiros sistematizadores dessa coisa da influência psíquica em massa mas depois disso nossa veio coisa muito melhor veio o reflexo condicionado do Pavlov que foram abundantemente usados no negócio de lavar cerebral veio a programação neolinguística veio mais isso mas aquele engenho é comportamental e hoje em dia quem tem dinheiro tem uma equipe enorme de profissionais de todas essas áreas trabalhando para convencer qualquer um de qualquer coisa hoje em dia não se trata nem de convencer se você ler o livro do Pascal Bernardin que é o pedagogo vocês vão ver que as novas técnicas de manipulação não passam pela crença ou pela convicção elas mudam diretamente a conduta sem passar pela opinião do cidadão quer dizer o sujeito muda de conduta sem perceber que a nova conduta dele subentende uma nova opinião quer dizer conserva a opinião antiga agindo de maneira que a desmente ou seja você está induzindo as pessoas a um estado de dissonância cognitiva e de doença mental no fim das contas não é isso? bom tudo isto seria impossível se nós ainda tivéssemos alguma tecnologia das influências sutis ou seja o indivíduo treinado no discernimento dos espíritos ele quando tem uma ideia que não é dele ele sabe que não é dele então daquilo que está mais oculto e portanto mais íntimo em mim e portanto isto deve ser o que mais me caracteriza e me define eu passo a ser sobretudo as minhas tendências malignas que são aquelas que eu mais escondo e isto evidentemente vai induzir você a ceder a tendência maligna mais e mais e mais e pior você vai ter que justificá-las então cria-se o que? uma cultura da justificação do mal que hoje tem em toda parte você vê esse pessoal que quer por exemplo fazer operação de mudança de sexo em crianças pequenas tão logo elas começaram a mostrar alguma conduta do outro sexo pronto já faz operação já vira vira mulher vira homem vira qualquer coisa bom sabendo-se que entre os transexuais operados 41% se suicidam você vê que isso é evidentemente um crime porque se um transexual adulto vamos dizer 30 e poucos anos ah quero mudar de sexo mudo de sexo depois que muda ele vê o que eu fiz agora não tem mais volta e estoura os miolos você imagina o que acontecerá com alguém que foi sofreu mudança de sexo aos 5 ou 6 anos se um dia ele perceber é uma coisa de uma crueldade absolutamente ilimitada e se você rejeita isso eles dizem você tem ódio e como que tem ódio quem está cortando os peru é você não sou eu não estou cortando o peru de ninguém não fiz mal a ninguém eu simplesmente disse para não fazer isso com o menino então você veja que essa noção do ódio ela foi invertida de tal modo que hoje quando você quer demonstrar que um sujeito é odiento o que você faz você quer demonstrar que ele é odiento e odioso o que você faz você faz a manifestação de ódio contra ele na base se o cara é tão odiado é porque ele deve ser mais odiento ainda isso funciona então você vê que massas de população que teoricamente estão no topo mais alto da evolução civilizacional se tornaram massas de idiotas quando você vê a evolução da música popular que na verdade é errado jamais música popular música popular é a música que o povo cria é o folclore o que se chama música popular hoje é música industrial evidentemente a música é criada para consumo criada por grandes empresas para consumo e você vai vendo que tanto melodicamente quanto líricamente nas suas letras esse negócio estão regredindo para uma comunicação pré-verbal e tudo isso é aceito é considerado normal e ao mesmo tempo você vê um decréscimo praticamente mundial do que e das pessoas aqui nos Estados Unidos isso é notável se os Estados Unidos até os anos 50 60 tinha a melhor educação do mundo hoje em dia o negócio já virou uma calamidade claro que não chegou no ponto do Brasil porque nisso o Brasil caprichou não é que o Brasil caprichou é que o Brasil nunca chegou a ter um sistema educacional que funcionasse então para destruir aquele pouquinho que tinha a coisa mais fácil e quando aparecem figuras públicas que nem esse Lula ou esse ministro louco aí as pessoas se espantam mas tudo na nossa sociedade foi feito para criar essas pessoas e para colocá-las nos primeiros postos então eu não creio que se possa fazer nenhuma análise sociológica séria sem levar em conta este fator que eu estou dizendo aqui que é o da dissolução da imagem da psique humana é claro que se a psique humana é um treco inabarcável que pode conter tudo como é que você pode esperar das pessoas uma conduta racional e ordenada por exemplo até para você dirigir um automóvel você precisa ter alguma imagem de como aquilo funciona não precisa alguma coisa você precisa saber agora se no painel do carro em vez de ter aquela meia dúzia de comando tivesse 10 milhões de comandos diferentes pior você não sabe qual comando produz que efeito você tem aqui aperta um botão esse botão pode mexer o parabriso do carro ou estourar o carro a psique humana virou isso qualquer coisa pode virar qualquer coisa se essas transmutações inexplicáveis da psique humana que a literatura tanto tenta retratar quase que em vão quando você vê leu Marcel Proust aquela imensidão de estados fugazes que vem um atrás do outro bom é o esforço hercúleo para desenhar tudo isso mas na verdade não é desenhável não é isso ou quando você leu o Herman Hesse o lobo da estepe né que o estreito muda de identidade muda de sexo depois volta você não sabe o que está acontecendo o Herman Hesse também não sabe ele está tentando desenhar o caos é como se fosse um desenho do Escher isso é o máximo que nós estamos podendo fazer a nossa representação da psique hoje é um desenho do Escher ou pior é um desenho cubista do Picasso nada faz sentido é isso que nós temos quer dizer a dissolução por exemplo do figurativo na arte vem junto com isto meu Deus do céu por quê? o que os pintores estão tentando desenhar não são coisas porque eles não sabem mais se existem coisas estão tentando desenhar o que? o seu mundo criativo imaginar no qual pode ter tudo no qual aqui você tem uma lata de talco mas da lata de talco sai uma girafa tudo pode acontecer então é claro é só você examinar um pouco da arte moderna você vê esta é a imagem da psique que nós temos tudo isso que eles estão desenhando é o que eles imaginam que é a psique humana agora você se sente perdido no meio disso eu queria saber como você ia fazer para não se sentir perdido eu nunca vi nenhum estudo sobre isto eu não terei tempo de fazer um estudo mais aprofundado sobre este tema mas eu queria pelo menos deixar registrado aqui isto é um fato fundamental da história moderna talvez o fato mais importante talvez o mais decisivo e quando nós investigamos como que esta consciência do mundo invisível desapareceu você vai ver que não foi nenhuma descoberta científica nenhum estudo foi apenas campanhas de propaganda feitas no século XVIII que estão muito bem descritas no livro do pau azar do pensamento europeu no século XVIII você vê que foram jornalistas foram polemistas de botequim que fizeram isso não foi mais ninguém não foi nenhum grande sábio que fez isso aliás grande sábio do século XVIII saiu o Leibniz que não me deixou mentir que falava das pequenas percepções e que era um homem que estava perfeitamente consciente de que essas coisas existiam então é isso vamos fazer uma pausa daqui a pouco nós voltamos tchau tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto